laboratório de criatividade olha só que legal o que a gente vai fazer hoje no nosso laboratório de criatividade o que é isso tia mara tá escrito meu nome aqui mara meu nick é uma carteira dentro da carteira você guarda as coisas que são somente suas né a sua carteira é algo privado então ó a gente vai fazer uma carteira ó que eu fecho olha que bonitinho vamos abrir pra ver que tem dentro é e tem os meus cartões olha que legal eu fiz vários cartões e eu anotei coisas que são só são minhas por exemplo o número de telefone dos meus melhores amigos o horário dos meus desenhos prediletos a minha lista de desejos eu vou preencher depois o que eu quero que eu tô sonhando em ter muito legal né e nesses cartões você vai anotando tudo que é importante pra você dias que eu vou na igreja ó horário da escola bíblica dia domingo aqui você coloca o dia que você coloca horário o dia e horário do culto infantil ai que legal e aqui dentro você vai fazer algo muito importante um cartão como esse eu fiz o desenho escrevi meu corpo é somente meu ai que legal daí aqui eu coloquei uns clips coloridos que eu gosto e aqui dentro você coloca o seu dinheirinho muito muito legal vamos então aprender a fazer essa carteirinha fofinha vamos para fazer essa carteira você vai precisar de uma folha de papel é o sulfite essa daqui é uma folha colorida mas você pode fazer com sulfite branco também tá bom então a primeira coisa que você vai fazer é dobrar assim ó junta lá junto lá as partezinhas aqui e daí você dobra aqui abre aqui e a gente vai fazer uma dobra aqui assim vamos fazer outra dobra assim então você traz lá as laterais aqui pro meio desse jeito agora você vai dobrar essa parte aqui lá pra cima na metade tá bom olha que legal agora você vai virar ela ao contrário assim e você vai fazer uma dobrinha aqui assim e uma dobrinha lá do outro lado assim e agora a gente vai colar isso daqui tá bom pra nossa carteira não ficar abrindo então você pega a cola aí e você vai passar a cola aqui vamos passar a cola assim e vamos colar essas partezinhas aqui também depois que tiver tudo bem coladinho aqui você vai fazer o seguinte você vai dobrar aqui ó a sua carteira desse jeito tá bom dobrou aqui a gente vai passar cola aqui no meio ó então tava assim né ó lembra a gente colou aqui vira do outro lado agora você vai dobrar assim ó tá bom tá bom daí você vai ver essa parte aqui tá aberta ó você vai passar cola aqui e vamos fechar toda essa parte aqui ó já passei cola vamos colar assim e agora a gente vai dobrar aqui no meio desse jeito e a nossa carteira já tá quase pronta deixa eu te dar aqui que sujou de cola aqui pronto dobrou aqui no meio e ela já tá quase pronta olha só que legal mas agora a gente vai fazer o que o fecho da nossa carteira né ó aqui tem o fecho ó então você vai precisar de dois pedacinhos de papel colorido vou dar medida para você esse papel aqui ele tem cinco e meio por quatro tá bom cinco e meio por quatro cinco e meio por quatro é um retângulo né então nós vamos fazer primeiro essa parte aqui como que a gente faz você vai fazer assim ó dobra uma vez assim dobra duas vezes ó e agora vamos passar cola vai ficar bem coladinho esse fecho ó passa cola aqui e agora passa cola aqui e agora passa cola aqui assim vamos deixar ele secando aqui e vamos fazer essa outra parte aqui pra fazer essa parte você vai fazer assim ó você vai dobrar somente uma vez tá dobra somente uma vez assim e passa cola assim agora você vai pegar a sua tesoura e vai recortar aqui essa pontinha pra fazer essa pontinha aqui mas antes de recortar nós vamos desenhar aqui a parte que a gente vai recortar fazendo assim ó fica mais fácil tá bom ó e agora a gente vem e recorta vou recortar aqui aqui e aqui pronto agora a gente vai fazer o que? esses pontinhos aqui ó como se fosse uma costura né? vamos lá é só fazer uns risquinhos assim ó porque as carteiras elas são costuradas né? então a gente tá fazendo essa daqui a nossa e faz de conta que ela é costurada depois você pode pôr na tua mochila é levar as tuas coisas esse daqui também nós vamos fazer uns pontinhos como se ela fosse costurada assim desse jeito aí vamos colar então o fecho da nossa carteira então pra colar você vai dobrar uma parte aqui pra dentro e essa outra parte também assim ó e vai passar cola aqui e aqui ixi ficou muita cola vou passar daqui e agora você vai pôr aqui assim ó tá bom? centraliza deixa o mesmo tanto aqui e aqui e agora você vira ao contrário assim e você vai colar esse fecho aqui só que ele precisa ser colado na direção aqui ó tá? então é mais fácil vamos fazer ao contrário vamos prender aqui assim aqui e agora vamos colar aqui fica mais fácil fazer assim pronto olha só opa tá molhada ainda a cola segura aqui olha só que legal que tá ficando a nossa carteira enquanto ela cola enquanto a cola seca a gente pode fazer a decoração tá bom? eu vou fazer só de um lado você faz aí dos dois lados que nem eu fiz aqui esse lado aqui eu fiz de coração e esse lado eu fiz de estrela e você escolhe aí com o que você quer decorar a sua a sua carteira de repente você não quer decorar que nem eu decorei você quer fazer uma outra coisa você quer fazer bolinhas pode fazer bolinhas? claro que pode então vamos decorar essa com bolinhas bolinhas grandes e bolinhas pequenas e esse lado aqui eu vou fazer triângulos triângulos virados para vários lados triângulos grandes e triângulos pequenos e agora a gente pinta eles pra eles estarem bem legais pinta com canetinha tá bom? e daí a cor que você pintar você já vai aproveitando e vai fazendo umas pintinhas assim essa aqui é a estampa ó você tá fazendo uma estampa na sua carteira ó aproveita e já põe umas pintinhas assim tampa a canetinha senão ela seca vou colocar aqui esse azul e assim você vai decorando todinha a sua carteira até ela ficar bem decorada tá bom? daí você pinta todos esses triângulos aqui vou pintar umas bolinhas pra você ver ó já pintei uma bolinha com esse azul já vou fazer umas bolinhas aqui que assim a gente já vai deixando estampada vou fazer uma bolinha marrom porque fica legal também vou pintar uma bolinha de amarelo aqui as cores não aparecem muito mas no sulfite branco vai aparecer bastante né? vou colocar uma verde claro na verdade vou colocar duas verdes claras e assim você vai estampando todinha a sua carteira deixa eu colocar ali pra mostrar pra você aqui dentro você vai fazer como eu fiz você vai recortar cartõezinhos ó na verdade o que que são esses cartões? são pedaços de papel colorido que eu tinha ali que eu recortei do tamanho dos cartões de crédito que o papai e a mamãe usam ele tem 8,5 por 5,5 e daí você corta vários cartões aí com os retalhos de papel que você tem e você vai colocando eles dentro da carteira e você escreve dentro deles dentro deles não neles as coisas que você quer guardar na sua carteira lembrando que essa carteira é somente sua que ninguém pode mexer é porque a carteira é algo privado seu e não esquece de fazer esse cartãozinho aqui que é o mais importante o lembrete você desenha aqui o seu corpo você faz um desenho seu e escreve meu corpo é só meu e coloca lá dentro da sua carteira aqui você coloca a tua mesada o teu din-din e tcharam já está pronta a nossa carteira aqui você pode colocar seu nome também e daí você guarda lá dentro da sua mochila muito, muito legal